O nosso comunicador também, Nelson Carneiro. Bom dia, Nelson! Bom dia, José Carlos Rocha. Bom dia, Jesuíno. Bom dia, Nelson. Bom dia, nosso amigo Guilherme. E é uma satisfação falar com você, José Carlos. Tudo bem, meu filho? Aproveitando um ganchinho aí, o Brasil hoje é governado pelos empresários de ônibus. É verdade. Cada município manda uma empresa de ônibus. É verdade, Nelson. Concordo plenamente com você. Na cidade de Niterói, Nelson Carneiro, tem uma CPI aí dos ônibus, né? Que é presidida pelo vereador Bruno Lessa, né? Sim. Ele já encontrou irregularidades, né? Enquanto Niterói está avançando aí na CPI, na cidade do Rio de Janeiro a CPI está suspensa, né? Pois é, Jesuíno. O que ocorre é o seguinte. O Bruno Lessa é um vereador, um garoto de até terra idade, tem 20, acho que 25 ou 26 anos, se tiver. E ele tem dado uma demonstração de isenção e tem feito um trabalho profundo com relação à CPI do transporte na cidade, né? E no início o governo tentou barrar, porque nenhum governo gosta de uma CPI rondando os seus gabinetes, não é isso? Isso, exatamente. Então tentaram barrar, mas depois, quando eles viram que não tinha outro jeito, acabaram alguns vereadores do governo passando para o lado para virar fogo amigo, né? E na verdade, Jesuíno, ele está aprofundando, me parece que já foi prorrogado o prazo e ele está ouvindo todos os representantes do transporte, quer saber tudo do governo, principalmente do executivo, o que está acontecendo, né? E realmente a situação é muito complicada, porque a gente vê que em Niterói, só de isenção de IETS, foram 2 milhões, né? Que os vereadores isentaram os empresários de ônibus. As irregularidades que o Bruno Lessa encontrou aí durante a CPI, ele disse que tudo provado direitinho, pode-se até diminuir o preço da passagem de ônibus em Niterói, né? É, é isso, o empresário vai obtendo vantagem, né? Ele, pô, você já pensou em uma redução de 2 milhões de ano que o município deixe de arrecadar? Isso significa que esses 2 milhões deixam de ser investidos na área, pode ser investido lá, não sei aonde se destina, mas o melhoramento das rodovias, das vias, né? Por exemplo, nós temos inúmeras ruas aí, principalmente na região de Oceânica, que não são asfaltadas, na época de chuva o ônibus não passa, e as pessoas vivem realmente acuadas dentro de uma cidade que tem uma expressão econômica fantástica, né? E na realidade passa por essas dificuldades. E a gente vai para o nosso lado aí do município de São Gonçalo também, não é diferente, né? Onde os empresários fazem o que bem desejam, e o ônibus passa a hora que eles querem e pega as pessoas que eles desejarem. Tem uma promessa de campanha do prefeito Neilton Muli, da passagem do ônibus municipal passar para R$ 1,50. Até agora já vai acontecer isso. Até agora já tem 11 meses de governo e nada foi feito ainda, né, Nelson? Olha, Jesuíno, com relação a essa proposta de R$ 1,50, ele talvez tenha se inspirado no casal garotinho em campo. Mas as peculiaridades do município de Campos com a de São Gonçalo é diferente. Completamente. Campos é uma cidade que as pessoas que circulam por ali são fatalmente pessoas ligadas à cidade, onde eles vão gastar na cidade, onde eles vão comprar e vender dentro da cidade. São Gonçalo é uma cidade de passagem. Como é que nós vamos suportar, por exemplo, o contribuinte vai suportar passagem, e quem sai para Itaburaí faz uma baldeação, por exemplo, dentro de São Gonçalo, facilita a passagem e vem para Niterói e vai gastar em outra cidade. Então eu acho muito, até para se avaliar e mensurar, porque o empresário não perde essa complementação da passagem, é feita pela gente, pelo contribuinte. Então como vai mensurar a quantidade de passageiros que circulam na cidade de São Gonçalo? Eu dei seis meses, que eu achei que ele não plantava em seis meses. E pelo andar da carruagem eu imagino que ele vai findar o governo e não vai conseguir implantar a passagem 1,50, apesar de ele afirmar que ano que vem essa passagem vai acontecer de 1,50 para o Gonçalo. Meu amigo Nelson Carneiro, ontem eu estive com uma pessoa conversando, né, a respeito do negócio da passagem 1,50, e essa pessoa me falou, olha, Carlos, esse negócio de passagem 1,50 nunca vai sair do papel isso aí, entendeu? E outra coisa, o garotinho apoiou o Neilton Mourinho, né? Sim. Ele que apoiou junto, só que o Neilton agora está com o pezão, cara. Olha a traição já começando aí. É, mas... Dizem que ele está andando com o pezão, tem as obras, né, ó, não vai ficar sem as obras, né, isso, do governo, do Estado. Mas ontem, quando nós entrevistávamos aqui o Pelegrino, e o garotinho já havia até desmentido isso, dizendo que isso é fofoca, é intriga da oposição e tal, que não tem nada disso, que ele não pediu cargo nenhum ao prefeito, para aliados dele, mas realmente ele pediu, mas ele disse que não tem nada a ver não, que o prefeito Neilton Mourinho está precisando no momento de muita ajuda do partido. Olha, essa situação de pezão, andar com os prefeitos, o de tal cara é do pessoal, também anda com, vem falar com o pezão, né? O fato que, eu acho que o governo Cabral também, mesmo ele sabendo que depois o Neilton não vai apoiá-lo, mas ele tem que transitar por São Gonçalo. Exato. Ele tem que caminhar por São Gonçalo, porque senão ele perde... As obras, né? Ele perde o perfil, e são obras. E contra obras, ninguém vai ser contra. Agora, acho muito difícil, Neilton, não ficar com o Garotinho, até porque, eu, na minha avaliação, o Garotinho desponta do interior, de lá pra cá, com uma possibilidade muito grande de chegar ao poder, é o que se verifica, né? E o Estado do Rio, José Carlos e José do Rio, está muito abandonado o interior. Você vai pro interior do Estado do Rio, está tudo abandonado, lá não existe, lá não pertence ao Rio de Janeiro, lá não pertence ao governo Cabral, né? Então, isso está marcando muito. Então, se o Neilton sabe que a importância dele, alavancando o voto para o Garotinho em São Gonçalo, onde o Garotinho tem bastante aceitação, né? O que que vai acontecer? Ele pode dar o governo do Estado ao Garotinho, e eles trabalham, têm que trabalhar com essa hipótese. Tá certo, meu amigo Nelson Carneiro, muito obrigado. Ô, Nelson, bom dia, eu estava fazendo outra coisa aqui, porque a gente está programando essa questão da ligação. É o Guido, minha gente, Nelson. É o Guido, participação, Guido. Tudo bom? Eu não sei se você comprou, mas ontem saiu uma nova pesquisa eleitoral no Rio de Janeiro, né? Colocando aí o Crivella como o primeiro, o Garotinho segundo, né? E agora lançaram um nome aí que ninguém esperava que fosse lançado, para poder cortar mesmo a história que é o Bernardinho. O Aécio Neves agora falou da possibilidade aí do Bernardinho ser o candidato do PSDB ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Como é que você... Bernardinho da seleção? Bernardinho do vôlei, justamente. O homem que corra, que fica lá na beira da quadra lá, dando ataques histéricos com aquela galera toda. Você imagina o nosso governador Bernardinho aí, mandando numa equipe dessa, né? Onde o pessoal faz tanta besteira. O Guido... O Pesão continua na rabeira, tá? A pesquisa que saiu ontem, o Bernardinho, mesmo lançado há menos de dois dias, já está à frente do Pesão. Eu não tive a oportunidade de acompanhar essa pesquisa, confesso para você. Agora, me parece que surgiu um nome também dentro desses nomes citados aí, que é o Miro Teixeira. É um cara bem, como se diz, ele é bem respeitado, até porque nunca se viu falar de Miro Teixeira em nenhuma falcatrua, né? E ele agora vem pelo PROS, né? E quando estão dizendo, ele será candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. Mas ontem também saiu, Nelson, a aproximação ontem é do PROS, né? O Miro foi para o PROS, né? Quem foi? O Miro. Pois é, foi para o PROS. Então, mas ontem saiu uma matéria também, se eu não me engano, está no jornal O Globo de hoje, da aproximação do PROS ao governo Dilma, já pedindo os cargos, já, que acha que pode ter direito, entendeu? Então, o cenário no Rio de Janeiro vai ficar muito complexo. Por quê? Você tem o Pesão, que é da base aliada, você tem o Lidenberg, né, que é do PT, que sequer não se fechou ainda, né, essa questão do Lidenberg ser o candidato ao governo do estado. Você tem o Miro também, que se for para o PROS, vai estar na base. Ou seja, é um samba do crioulo doido, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar o... 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 Matos, me falha agora a memória, ele estava dizendo que o partido PROS é o partido para combater a corrupção. Ah, mas isso aí, isso aí é lenga-lenga, porque... Agora aí, agora com essa informação de que ele está, já está pedindo, como se diz, espaço dentro do governo, quer dizer, vai ficar tudo na mesma. Já está passando o Pires. Ô Nelson, é muito difícil com essa estrutura, né, partidária que nós temos no Brasil, se combater a corrupção, que venha um partido com essa bandeira, porque, primeiro, a população não acredita mais. Não acredita que alguém levante a bandeira aí de combate à corrupção, porque o poder, hoje, ele parece que nós temos um mar de lamas, e as pessoas que entram nesse mar de lama, em vez de tentar limpar o cenário, elas acabam se chafurdando no meio dessa lama. Nós tivemos exemplos claros disso, quando as pessoas apostaram aí no operário para poder assumir o poder, né, que seria o Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, quando o Lula chega no poder, o Lula se fica, eu acho que fica envaidecido, de uma certa forma, e acaba fechando, né, com um grupo que a população toda queria fora de lá. Né, nós estamos falando aí de Sarney, Calheiros e outros nomes mais, que sempre dominaram a política no nosso país. Então, isso tudo, você vê, chegou no poder, isso também acontece nas esferas estaduais e municipal. Se você vota numa pessoa acreditando que ela vai resolver os problemas, né, que ela vai acabar, pelo menos, com essa questão da corrupção, abrir o véu, descortinar o que acontece, quando entra lá, começa a fazer a mesma coisa, começa a fazer os mesmos conchavos. E a coisa nunca muda, né, a nossa história parece que já está meio que, é uma coisa crônica da história brasileira. O processo democrático, ele é um processo que o público-partidarismo é fundamental, né. Mas acontece o seguinte, nós já estamos com 32, se não me falha a memória, você pode me corrigir, 32 a 33 partidos regulamentados para disputar as eleições em 2014, não é isso? É, eu não sei... Mas você verifica que cada partido tem um dono. É, justamente, aí é que está a velha história. Outro dia, eu... Acho muito difícil do eleitor, quando se condena o eleitor, que o eleitor vota mal. Olha, se ele vota mal, por exemplo, numa pessoa que saiu de um partido como dissidente, fundou outro, mas na realidade, está dentro mesmo do jogo e ele passa a ser dono do partido, então fica muito difícil de se fazer mudança nesse país. A não ser que venha uma reforma política, que é tão debatida e nunca se fez, de forma a se propiciar que tenhamos aí o voto indicado, o candidato indicado pelo partido e outros pela sociedade. Só assim nós vamos arejar a política e talvez restaurar a ética e a moral. Porque enquanto os partidos forem, tiverem dono, como as empresas de ônibus têm o seu dono, vai ficar muito difícil com o eleitor. O eleitor vai estar sempre perdendo, não é isso, Guilherme? O Nelson, essa semana eu estava acompanhando na TV esses horários gratuitos que entram, e entrou lá, acho que é Marcelo Piuí, falando, e o que ele colocava como vantagem para o partido era justamente o fato das pessoas que se inscreverem, que se filiaram ao partido, que fossem conseguir uma eleição com um número menor de votos. Ele estava colocando isso como vantagem, você participar de um partido onde se você tiver pouco voto, mesmo assim você corre o risco de se eleger. Então, diante de uma pessoa que está na presidência de um partido, colocando isso como uma vantagem, você vê o que você vai encontrar no resto dos seguidores desse partido. Realmente, é uma situação que a gente nos deixa, mesmo dentro do processo democrático, a gente nos deixa apreensivos com relação a isso, porque falta respeito, falta transparência, e muito mais, ética e moral, né Guido? Ah, com certeza, a ética foi assassinada em nosso país, eu acho que na República Velha, e ninguém conseguiu ressuscitá-la, entendeu? Realmente. Olha só, né, os Carneiro e Guido Mendes, eu vou jogar, vou bater aqui uma lateral, e vou jogar a bola para vocês dois aí, aí vocês dividem, aí vê o que faz aí. Ainda há pouco, durante o programa, o Guido Mendes falou aqui sobre o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, que está na China, com o Luiz Fernando Pesão, vice-governador, né? Sim. Agora, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, tirou o time de campo na briga para levar seu partido ao palanque de Luiz Fernando Pesão, do PMDB. Depois de mobilizar prefeitos do interior e testar a paciência dos colegas, já dá a candidatura do senador Lindbergh Farias como certa. Por falar no petista, o seu herdeiro político na Leste poderá ser Valdeque Carneiro, do PT. O Valdeque se elegeu vereador no ano passado, atualmente é secretário de Educação em Niterói e vai se candidatar a deputado em 2014. E agora? É, eu acho que isso aí são especulações. Não acho que o, não acho que em momento nenhum o Rodrigo Neves vai romper com o PT, ele é fiel, né? O PT que o criou, se for mal ou bem, bem educado ou mal educado, for o PT que o criou. Não, Nelson, aí uma das coisas que a gente pode, o PT tem vários defeitos, mas a questão da fidelidade é, eu acho que é justamente isso aí não funciona. É igual flamenguiche. É verdade. Não é isso? Com certeza. É, de hoje, amanhã ele está com a cabeça. É muito difícil você ver um petista, um petista virar aí, né, virar um pestebista, um pedetista, você vê o contrário, você vê várias vezes passando para o PT, mas o PT saindo para poder para outro partido é meio complicado. Muito complicado, até porque hoje, ninguém vai perder o potencial de recurso que tem o PT, ou por dentro ou por fora, que me interprete como quiser, mas ou por dentro ou por fora, vai dispensar os recursos que o PT hoje tem na mão. O dízimo do PT, dos cargos, é altíssimo. E o TRS tem que ver isso, aonde está essa grana desses partidos. E possivelmente desvios para suportar paralelamente com a ditadura que vem por aí, Guilherme. É verdade, eles estão comprando esses anãozinhos que tem por aí, justamente porque o valor é pequeno, né, aí vai comprando, todo mundo vai fechando um bloco maior nessas eleições, nesse modelo de eleição que nós temos, que é essa eleição proporcional, fica aí, na verdade, a palavra com a justiça brasileira, a justiça eleitoral, porque veio uma reforma aí agora, já comendo a CCJ, já votou uma alteração aí, na questão política, na questão eleitoral. Agora, se isso vai para o plenário, isso vai ser ver o que vai ser feito, né, com essa discussão que foi feita em Brasília, agora, pela Comissão de Constituição e Justiça, essa mudança. Ô, Guilherme. Hum. Alô? Oi, estou te ouvindo. Se você me permite, o CCJ não tem que pensar em reforma em outros poderes, não. Ele tem que reformar eles próprios para poder corrigir as distrções dos outros poderes. É verdade. E não ficar com essas decisões políticas que nós estamos tendo aí do SPF. Não, a gente queria, na verdade, uma reforma política, né, Agora, a reforma política. Eu, na verdade, queria mesmo uma nova eleição constituinte. Eu acho que nós tínhamos que partir para isso. Mas, olha, o momento, mas o momento é de homogeneidade. Não é, mas nós tivemos quebra. Houve feita a Constituição. Mas nós tivemos muitas quebras, muitas coisas difíceis desde a eleição da Constituição. O cenário mundial mudou, o Brasil mudou, tudo mudou. A chegada da internet, ela modifica as relações das pessoas. Então, nós temos que ter um veículo, na verdade, uma carta que fale sobre a realidade. Não adianta você ficar com a carta do século passado para poder falar de uma coisa que está acontecendo na atualidade. Meu querido, você me desculpa, mas qual é a nossa realidade hoje? Essa que é a grande pergunta. É, uma realidade confusa com uma Constituição incompleta. Quando nós falamos agora, eu falei da homogeneidade, e você falou da facilidade de comprar um partido pequeno, é justamente que nós vamos ter uma Constituição manipulada, por exemplo, pelo seu Lula, o Fernando Henrique, o Sarney e o Renan. Aí é que está, Nelson. Eu acho que agora, agora nós temos as ferramentas com essa coisa da internet, que facilita muito a participação da população nessas decisões. Porque agora é chamar a população para uma conversa séria, para poder definir mesmo as bases de uma carta que poderia ser representativa de todos os segmentos da sociedade, entendeu? Porque quando foi feito isso na década de 80, em 1980, nós não tínhamos essas ferramentas. Eu lembro que o José Aparecido saiu pelo Brasil aí, conversando com as escolas, ele acha que ele era ministro da educação, para poder pegar ideias do que seria essa carta, do que seria essa Constituição. E, simplesmente, nós, na escola que eu estudava, nós preparamos um documento, eu estava à frente desse documento, isso nunca foi citado, isso não aparece na Constituição. Então, eu acho que com a ferramenta da internet hoje, poderia muito sim ter uma, a gente fazer uma carta, não é mudança de tudo não, mas eleger um grupo seleto para poder pensar uma Constituição que entendesse o planeta hoje, como ele está, e inserisse o Brasil dentro dessas relações. Meu amigo Nelson Carneiro, nós estamos em cima da hora dos nossos comerciais, hein? Deixa eu responder então, né? Tudo bem. Pode responder, Nelson. Aquela pergunta que você fez, eu acho que tanto o Rodrigo Neves como o prefeito Neuco Lins estão dando espaço para o Pesão passear por aqui, mas no momento certos palanques serão divididos e cada um seguirá os seus líderes. É verdade. Meu amigo Nelson Carneiro, valeu pela sua pactuação em quem o programa Cidade Agora, viu, meu irmão? Me senti, me senti lisonjeado em bater um papo com esse grande líder que é o nosso, da comunicação, que é o Guido, né? Eu reputo isso. A vocês, a Carla, o Jesuíno, que tão bem tem conduzido esse programa, parabéns aí ao povo do Estado do Rio de Janeiro por receber essa emissora e ter a oportunidade de voar em seus microfones. em breve você também fará parte da família Tupi, meu irmão. Falta pouco, né? Não me disfarça não, falta pouco. Falta todos vocês. Valeu, meu irmão. Um grande abraço para você também, meu irmão. Muito bem, né? Hora certinha, tá aí 10 horas e mais 30 minutinhos. Nós vamos para um break comercial, mas eu volto já. Tchau.